Eita, eu não acredito! É um passarinho de verdade! Meu Deus do céu, eu tô nervoso! Ô bimbo! Ô bimbo! Ô bimbo! Ô mincerada! Pois é! Olha pra cá! Um passarinho! Sarava! Eu sou doido por passarinho! Eu acho que aí é um pau-pica! Pau-pica não! É pica-pau que fala, espiota! Então eu vou pegar esse palinho! Pera aí, pera aí! Com o nascimento de um pica-pau com quero-quero fica o quê? Fica! Quero! Sai! Eu vou pegar! Pega! Mas cuidado pra ele não voar! Não vai voar não! Um, dois! Pega aí! Pega aí! Bota no seu! Bota aqui! Calma! E agora? Agora eu vou chamar negueba! Negueba! Sabe pegar passarinho? Negueba! Ô negueba! O que foi o faltário? A gente pegou um passarinho que vale mais de duzentos mil real! Cadê ele bimbo? Tá aqui num boné! Tá aqui ó! E outra! A gente vai pegar uma gaiola lá em casa! Pra prender! Porque ele é muito bravo e muito valioso! Mas esse chapéu se ele ficar ele vai embora! Então tem que pegar ele rápido com a mão! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu tô experiente! Uma vez! Eu peguei um avestruz! Um boné! Ele pega mesmo! Ele é experiente! Ó! Mas pra pegar eu vou contar aqui! Você não pode deixar fugir! Eu vou contar dois até três! Um até três viu! Um! Dois! Três! Dois! É! Mira da לא! Contagem regressiva para você aperta o botão do gostei. Cinco... Quatro! Três! Dois! Um! É meu olho! O que foi, meu primo querido? Eu levei um murro no zóio aqui, ó! Quem foi que bateu no meu primo? Foi o atalho, bateu no olho, no meu pecoço, no meu peito, no meu corpo todinho, primo! Bora lá que eu vou quebrar ele tudo no palco, eu tô com um sec no olho! Eu vou rancar todos os dentes! Eu vou lá, bom agora, ele vai ver, viu, agora? Focam, otário! Cadê você, otário? Aqui, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele! Foi você que bateu no meu primo, né? Foi eu sim que bati ele! Você acha só porque você trouxe o seu primo que eu vou ficar com medo, é? Achou certo! Eu vou quebrar os dentes todos agora mesmo! Pra bater em mim, vai ter que bater no meu primo, o piche! 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 Eu vou comer o piche do seu primo! Piche! Piche! Aqui garoto! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Olha ele aí, olha aí, olha aí! Quem foi que bateu no meu primo? Eu vou acabar com quem bateu no meu primo e agora! É ele que é piche! É ele bem! E daí? Se você é grande, se você é enorme, se você é um gigante, o meu primo é muito coragem! Vou acabar com você agora! A gente te ama! A gente te ama! A gente te ama! Pega ele! Acaba com ele! E o que você pegou com essa folha? Oi, morena linda e charmosa do meu coração! É o que que você quer? O coqueiro quer o coco do coco faz tua cocada! A molina mais bonita vai ser a minha namorada! Oi, salava! Eu vou te falar com sinceridade! Aham! Essas suas cantadas aí estão muito tabaçadas! Eu gosto mesmo é do poeta atual! Saco de pão na calha! Saco de pão! As meninas mudaram! Que divertisse! Oi, gata! Oi, velho! Eu não sou free fire, mas queria amanhecer com você! É, mas nesse seu jogo aí, parceiro! Só ri até quem me ouve! Vai te saia! Vai te saia! Morena, na moral, olhe! Eu não sou ladrão, mas eu tô doido querendo roubar um beijo seu! Eu vou te falar uma coisa aqui! Você nunca queria ter chances com essa belezinha aqui! Então você tá dizendo pra mim que você não vai me dar um beijo não, é? Eu tô falando que eu não vou te dar um beijo e que você não tem chance comigo! Então eu vou roubar seu urso! É um assalto! Sai daqui e vai só de cima! Bora! Agora você é meu! Que gatinha! Olá, Maria Catraca! É o que que você quer, seu gargento? Licença, mas eu tô de passante novo, né não? Sinceramente, tatá! A minha bicicleta, ela não é um foguete, mas com ela eu te levo até a lua! E pelo visto você veio preparado, né? Com essa cabeça de astronauta! Olha a minha cabeça aqui! Cabeção! 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 Não me bata não no meu cabeça! Eu vou embora! Vai! Cabeça de merda! Vai! Cabeça de arroba navio! Vai! Cuidado! Cuidado! Caiu! Deixa eu pegar ele! Eita! Ele caiu mesmo, pipete! Eita, meu amigo Saraiva! Dói cair de bicicleta! Doeu foi nada! Dói é sofrer de amor pela aquela morena! Oxi! Que viagem! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Oxi! Que viagem! Que viagem! Que viagem! Que viagens! Têm de cair de nosa!